A CIDADE NO BRASIL Tudo bem, graças a Deus. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tirando esse calorzinho. Você sabe que poltrão de advogado sempre é confortável, né? É um divã. Eu gosto. É o divã da... Ô, Carlinhos, eu queria que você lesse pra mim o contrato. É, verifica pra ver se tem alguma coisa, se você concorda com tudo que eu fiz. O quê? Porque isso eu já tô passando, porque aí eu mando rodar o contrato, já mando pra frente. O Silvio me passou esses tópicos, então eu queria só que você desse uma lidinha. Eu marquei com... Confirmar os valores também, se tá tudo certo, se tá tudo dentro... Você fez algumas marcações pra você? É, o valor está dentro do combinado. Não mudou nada. Leal, pô, sei lá pra você. Leal, tem pra mim ouvir, p******. Eu quero saber tudo. Parte contratante contratar, não tem problema. As partes assim, ou mencionadas... Uma outra coisa antes disso aí. Quando é que começa esse contrato? Assim que a senhora assinar o contrato, eu mando rodar tudo, já começa imediatamente. O Silvio falou que quer isso rapidinho. Já me pediu, já me ligou. Não, ele não quer, eu também quero. Lógico. Não, ele só quer, eu também quero ver. Quando é que eu, porque... Eu estou fazendo as prezes, mas estou trabalhando. Não, não, Dersi, isso é retroativo, já é o dia primeiro, já começa a contar. Não tem problema. O tempo que demora de assinar o contrato, a gente já adianta, já tá valendo. Porque se vocês não botaram no ar, não tem nada com isso. Não tem nada a ver, você tá recebendo normal. Ah, foi isso que eu queria saber. Não, não. Os serviços hora contratados consistirão na participação de... Da interviniente anuente no programa Fala de Si. Interviniente anuente, o que que é isso? É a senhora? É, você. É, eu também. Por que que botou esse palavrão aí, pra me confundir? É que... O Silvio é cheio de coisa, também faz parte. É a linguagem normal, jurídica, isso. Sua, pra embrulhar. Vai. No programa Fala de Si, e participações quinzenais nos programas O Acoitado e no programa A Praça é Nossa. O que que é isso? Você vai participar. Não, não. Peraí, participação dela nos dois programas? A Aderci, ela tem o programa Fala de Si. Uhum. E se por acaso acontecer, eu tava com o Fábio agora comentando, se por acaso acontecer e ter alguma participação no Coitado ou na Praça é Nossa, a gente vai usar a Aderci pra participar desse programa, pra participar do programa da casa, né? Só que nesse caso a gente também não tem que pagar nada por isso. Você concorda comigo, Carlos? Não, mas nesse caso eu também não quero participar de programa que me use de qualquer maneira. Eu também tenho o direito de reagir, não quero fazer esse programa. Desce, eu não sei, eu sou o diretor artístico do programa, o que eu sou é o advogado. Ué, mas eu tô falando, você é advogado, eu tô falando, é com você que eu tenho que falar. Claro. Eu sou diretor artístico, você não é, mas é advogado. Claro. E você tá me mandando assinar uma coisa e eu fico com as minhas obrigações de assinar. Eu fico com as obrigações, se eu assino, eu olho. Claro. Eu estou ali advertindo que essa cláusula você tem que consertar. Porque aqui tá obrigando todo mês. Obrigando, obrigando eu ter que fazer, eu não faço. Esse detalhe aqui, Dersi, me passou pessoalmente o Silvio. Passou? Passou o problema dele? Eu falei com ele, eu não faço. Eu disse no ar, eu não sou artista, melhor do que ninguém, não. Mas o coitado é texto. Uma participação, quer dizer, até uma participação, porque Dersi quer uma coisa. Claro, entendi, entendi, claro. Mas não obrigado. Não, ali tá obrigado. É, obrigado, p*** nenhuma, não é. É, participações quinzenais do programa. Não, mas não faço, não, não, não quero não. O meu ponto de vista é esse. Eu tenho 92 anos, eu primo a minha dignidade de idade, e de mulher, e de pessoa. Dersi, você falou da tua idade, me veio aqui um tópico aqui, que eu queria falar com você, é sobre a questão da assistência médica. A contratante fornecerá para a interveniente anuente, que é a senhora, assistência médica hospitalar durante o período de vigência deste contrato, mediante as seguintes condições. A interveniente anuente arcará com 50% do valor que será pago a título de assistência médica hospitalar. Isso. Como é que é? Como é que é, Sônia? Isso aí, como é que é? Isso aí? Eu vou pagar? 50%? É. Manda ele, então, c***. Aí fica difícil também, né? Então, não manda. Não? Aqui. Mas você deixa eu falar? Não deixo, não. Quem tem que falar sou eu, você tem que me ouvir. Tá. Você vai falar o quê? Você vai me convencer? Eu vou me convencer dos meus planos. Porque a primeira coisa que a minha filha exigiu foi o plano de saúde. Porque, sabe... Não, isso vai ter, Desi. Mas, eu vou pagar a metade? Não. Eu vou pagar a metade? É pouca coisa. Só dois mil... Olha, qualquer coisa eu não quero. Eu não quero nada. Eu não tenho dinheiro, eu não vou pagar em nada. Então, eu tô fazendo... Eu tô aqui pedindo caridade. Eu não tô aqui contratado pelo Silvio com categoria. Eu tô aqui fazendo... Daqui a pouco eu ainda vou pagar pra entrar. Olha, eu não quero... Não, peraí, Desi. Calma, Desi. Vamos, vamos, Desi. Não, não, não. Me queimei, cara. Não, não, não. Pera um pouquinho, Desi. Desi. Vamos ver se a gente resolve isso aí. Vamos começar a meter muita coisa. Já vi... Desi, isso aqui não é um contrato. É um pré-contrato que a gente vai discutir. Mas eu não quero contrato nessas condições. Eu quero dignidade. Então, por favor, vamos renegociar essas coisas. Eu já não tenho vontade de negociar porra nenhuma, cara. Eu não quero negociar nada. A empresa tem que ter seu contrato padrão, Desi. Isso a gente renegocia. Não tem contato padrão pra ninguém. Ninguém tem contato padrão. Sempre tem uma cláusula diferente. Não venha com essa. Não é isso que nós queremos fazer com você, Desi. Quando vocês vieram, eu já tava na putaria, sabe? Olha, e tem um problema, Desi. Eu tô aqui com... Eu tenho que descontar 1.100 reais por mês de cesta básica. Que cesta básica? Que eu preciso mandar. Eu tenho que descontar, por exemplo, 5.000 reais. Corra da tua mãe, p***a. Que o meu filho vai descontar. Que cesta básica, né? Cesta básica, não tinha... Eu vou ligar pro filho, eu vou ligar pro filho. Não, não liga não. Não, não liga não. Diz ele que eu fui embora. Não, Desi, liga. Vamos ligar, Desi. Não, tu não vou... Desi, vamos ligar, Desi. Só um pouquinho, Desi, eu vou ligar pro filho, por favor. Não tem que ligar. Eu vou ligar, eu converso com ele e a gente resolve. Fica calma, Desi. Você tá brincando comigo? Alô? Você tá brincando comigo? Quem tá falando? Não pode largar isso, Desi. Desi, me passa o Silvio, por favor, é o doutor Paulo Porto agora, por favor. Só um minutinho, eu vejo se ele pode atender. Por favor, fala que é rápido, é rapidinho. Desi, fica calmo. Eu sou criança. Lógico que não, Desi, não tem nada a ver. O que é isso, cara? Alô, meu? Alô, Silvio? Oi, é quem? Paulo, jurídico. É, doutor Paulo? Eu. Oi, doutor Paulo, pois não? Silvio, eu tô com um probleminha aqui, eu queria te perguntar. Você passou todos os tópicos do contrato pro Carlos e pra Desi, né? Sim. E existem algumas pendências aqui que a Desi não tá concordando e a gente quer discutir com ela. Sim. Então eu queria saber contigo se você, a questão da assistência médica, a questão do transporte... Mas o doutor Paulo, eu soube desculpa, mas inclusive agora eu estou ocupado. E o que eu tinha que conversar com a Desi, eu já comecei. Ah, sim, Silvio. Mas o maçú que eu tô passando pro senhor quer a Desi, o temperamento dela é horrível. Então o senhor poderia ter paciência com ela, porque... Não, realmente... Se eu tinha que conversar com ela, eu já comecei. Tá bom, Silvio, tá bom. Tá bom, mas parece que eu ouvi uma voz aí. É que eu tô no viva voz, Silvio. Você está no viva voz? Tô no viva voz, Silvio. Mas você tá com quem aí? Tô com o doutor Carlos aqui e a Desi. Mas a Desi tá aí? Tá aqui do meu lado, Silvio. Ela ouviu o que ela tá falando? Não. Ela ouviu? Não, não ouviu. Não ouvi, não. Não sei o que eu não ouvi. O doutor Paulo? Oi, Silvio. Mas para assinar aí, que eu tenho que ir embora. Tchau pra você. Tá bom. Tá bom, Silvio. Desi, vamos fazer uma coisa com ela. A Desi, a gente tá dando uma oportunidade pra você encerrar tua carreira. Eu não quero oportunidade nenhuma. Eu não me pedi oportunidade? Não, a gente tá te dando uma chance pra você encerrar tua carreira numa casa boa. Fazer um trabalho bonito. Eu não tava em casa ruim. Eu não tô em casa de puta. Eu parando de trabalhar, não vou. Eu não vou morrer de fome, não. Agora, assistência médica só é um pouco mais cara porque eu da idade dela. É só questão disso. Isso eu sei muito bem disso. E eu tenho plano se eu quiser. Desi, olha, presta atenção. Antes de você sair... Eu não conversei com você. Mas eu sou advogado da... Então, eu fico assim. Tudo bem, Elzo. Você tem que assinar o contrato. Não pode ser assim. Vamos tentar resolver. Desi, Desi. Não, pera, a gente tenta resolver tudo. Eu não vou assinar nada. Não vou assinar nada. A gente tenta resolver tudo. Ah, o que foi? O que tá acontecendo aqui? Ô, Silvio. A Desi quer ir embora. Eu não vi que não era ele. O que é isso? Ele é um advogado de Araque. E esse contrato é outra coisa também que fizemos pra fazer a senhora participar do programa Topa Tudo por Dinheiro. É o contrato do Topa Tudo, Desi. Não sei se você é da...